Chega mais que tá na hora de saber o que alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo noticiaram sobre os Estados Unidos nos últimos dias. Eu sou Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Os Estados Unidos se preparam para receber os turistas 100% vacinados. A reabertura das fronteiras deverá ser feita em fases. Uma fonte da Casa Branca, ouvida pela Reuters, não deu datas, nem disse quais vacinas serão aceitas, mas garantiu que haverá necessidade de um certificado comprovando que o visitante estrangeiro foi completamente imunizado contra a Covid. Cerca de 77 milhões de pessoas visitam os Estados Unidos anualmente. Em 2019, a indústria do turismo movimentou cerca de 712 bilhões de dólares. Esse setor foi muito impactado pelas restrições por conta da pandemia e não vê a hora de voltar ao normal. Mas, para as coisas voltarem ao normal, é preciso conter a disseminação da variante Delta. Por causa dela, os Estados Unidos registraram o maior número de casos diários dos últimos seis meses. Na última quarta-feira, dia 4 de agosto, foram registradas mais de 100 mil novas infecções. Grande parte da nova variante, principalmente em áreas onde as pessoas não foram vacinadas. Detectada inicialmente na Índia, a variante Delta é responsável por 83% dos novos casos nos Estados Unidos. A informação é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Os pedidos de auxílio-desemprego seguem em queda nos Estados Unidos. Dados divulgados essa semana pelo Departamento do Trabalho indicam ainda que o número de demissões caiu bastante agora no mês de julho, atingindo o menor patamar das últimas duas décadas. No final de maio, mais de 9 milhões de vagas de emprego foram abertas e, segundo o Departamento do Trabalho, há uma escassez de mão de obra por lá. Os carros voadores poderão ser uma realidade nos Estados Unidos em 2023, pelo menos para uso militar. Esse é o desejo da Força Aérea Americana, que já está avaliando algumas possibilidades de uso para essas aeronaves. Os militares poderão, por exemplo, realizar operações sem a necessidade de uma pista de pontos e decolagens, já que esses veículos têm a capacidade de decolar e aterrissar verticalmente. Atualmente, há quatro fortes candidatos a ser o primeiro carro voador utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. E, por falar em carros, o presidente Joe Biden quer que metade dos veículos novos sejam elétricos em 2030. Três grandes montadoras americanas já anunciaram investimentos para eletrificar as frotas. Além da preocupação climática, é claro, os integrantes do governo Biden admitiram à imprensa que um dos outros motivos dessa meta audaciosa é impedir que a China domine o mercado de carros elétricos, que é considerado o futuro do setor. Por hoje é só, gente. Um ótimo fim de semana. Eu vejo vocês no próximo Boletim. Legenda Adriana Zanotto